Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero contar como está sendo a minha experiência tomando pela segunda vez a vitamina Lavitan cabelos e unhas. Então, se você se interessou, continua por aí que eu vou contar todo o relato. Há praticamente três anos eu trouxe aqui a primeira experiência tomando Lavitan. Foi a primeira vez que eu tomei Lavitan, justamente para queda de cabelo, que é o que mais me incomoda, tá? Porque essas vitaminas, esses suplementos vitamínicos que são indicados para cabelos e unhas, geralmente as pessoas tomam em busca de crescimento de cabelo. Já eu não. É em busca de parar a queda de cabelo, que é algo que eu tenho bastante. Então, eu sempre tomo essas vitaminas com esse intuito, tá? Eu não tenho problema com crescimento de cabelo. Meu cabelo cresce até demais. Eu também não busco ter um cabelo longo, por ter pouco cabelo. Meu cabelo também é oleoso, então eu não busco ter cabelo longo. Mesmo porque eu sempre estou cortando ele. A cada três meses eu estou com a tesoura aqui, cortando ele. E desde a pandemia, quem tem cortado meu cabelo sou eu mesma. Então, já tem um tempo aí que eu não vou num salão. Estou precisando até fazer um corte diferente. Mas, não é esse o papo de hoje. Quero falar sobre a Lavitam. Como eu disse, a primeira vez que eu usei, né? Que eu testei a Lavitam foi há três anos. Então, se você já assistiu esse vídeo, comenta, tá? Comenta aqui que você assistiu. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui, ó. Depois você vai lá conferir pra ver qual foi a minha experiência lá. Há três anos atrás, tá? Mas, hoje eu quero falar sobre a minha experiência atual. Porque eu estou tomando a Lavitam novamente. Já tem pouco mais de três meses. E eu quero falar pra vocês se tem funcionado ou não. Comprei duas caixinhas dessa aqui de 60 cápsulas. E já estou quase acabando essa segunda caixinha aqui. E, como vocês sabem, eu sempre trabalho com provas, né? Então, é claro, eu vim fotografando a queda de cabelo. Pra mostrar pra vocês como que estava a minha queda e como está agora. Então, vamos começar aí com a primeira foto. Essa primeira foto é do dia 28 de fevereiro. E meu cabelo estava caindo essa quantidade. Aí que vocês estão vendo. Muito cabelo, né? Lembrando que meu cabelo é oleoso. Eu não tenho muito cabelo, né? Ele é fino e também não tenho uma quantidade muito grande de cabelo. Então, estava caindo isso daí por dia. Porque, sim, eu lavo meus cabelos todos os dias. Meus cabelos são oleosos. E eu sinto essa necessidade de lavar todo dia. Não precisa entrar com aquele papo de que Ai, que não pode lavar cabelo todo dia. Blá, 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 blá. Porque isso é normal, tá? Eu sempre fiz isso. Já passei com dermatologista. E o dermatologista falou que é super normal. Posso, sim, lavar meus cabelos. Quando há necessidade. Quem tem um cabelo mais seco, não tem a necessidade de lavar todos os dias. Como o meu é oleoso, sim, eu preciso. Eu tenho muita oleosidade na raiz do meu cabelo. Então, eu preciso lavar eles todos os dias. E pra me sentir bem também. Porque cabelo sujo, gente, pelo amor de Deus, não dá, tá? A poluição do dia é suar, né? Ficar transpirando e deixar o cabelo sem lavar todo dia. Pra mim, não rola. Não dá certo. Então, de tempos em tempos, né? Não sei, é alguma... Não sei, alguma falta, alguma carência de nutrientes, de vitaminas. Então, eu preciso de uma suplementação. Tomar uma vitamina pra repor as vitaminas. E voltar, né? O cabelo parar de cair. Isso era o que tava caindo aí no finalzinho de fevereiro, né? Como eu mostrei pra vocês. A próxima foto é do final de abril. É do dia 26 de abril. Eu já estava tomando a Lavitan há um mês, mais ou menos. E estava caindo essa quantidade de cabelo, tá? Então, eu ficava... A cada 15 dias ou mais, eu tirava fotos pra registrar a quantidade de queda. Então, já teve uma diminuição, né? Da última... Da primeira foto, já teve uma diminuição. Mas não tão grande. E a terceira foto que eu trouxe aqui é do dia 1º de junho. Onde já estava caindo menos do que a primeira e a segunda foto. Mas ainda não era a quantidade ideal. Tava caindo bastante cabelo ainda. Essa era a quantidade que caía por dia na lavagem. Que é quando meu cabelo cai mais. É quando eu estou lavando ele. Então, tava caindo essa quantidade. E a quarta e última foto que eu trago aqui é do dia 24 de julho. Essa é a quantidade de cabelo que caiu na semana passada. Foi a última foto que eu registrei. Mas... Mas é porque eu esqueci de tirar foto de hoje. Mas hoje eu já anotei que caiu menos do que essa quantidade. E ainda estou tomando a vitamina. E com certeza vai cair menos cabelo também. Porque é isso, né? Cada vez depende também de como você lava, qual produto usa. Então, pode cair um pouco mais cabelo ou não. Mas o normal é cair assim. Essa quantidade menor. Não aquele bolo de cabelo como tava caindo. E como eu disse, eu sempre busco tomar a vitamina, né? Para queda de cabelo. Não é por conta de crescimento. Quando eu tô suplementando assim, eu não vejo muita diferença no crescimento. Meu cabelo sempre cresceu muito. Então, eu não vejo diferença em relação a unhas. Minhas unhas sempre foram fortes. Duras, né? Fortes. Nunca tive problema com o crescimento também das unhas. Então, elas sempre cresceram muito. Para unhas, não. Mas, em relação à queda, eu vejo muita diferença, sim. Então, é importante fazer uma suplementação, tomar uma vitamina, para repor as vitaminas mesmo, que está faltando aí no corpo. Porque, geralmente, é isso. Agora, se você toma alguma vitamina de suplementação, seja lá vitão, qualquer uma outra, e não está funcionando, e seu cabelo continua caindo muito, vale a pena procurar um médico, fazer uns exames, para ver o que está faltando. Às vezes, está faltando aí alguma vitamina, o seu corpo não está absorvendo, né? As vitaminas da suplementação, ou alguma outra coisa, ou algum outro probleminha também. Pode ser. Então, procure o médico, tá? E, tirando dúvidas, que, geralmente, aparecem, como nesse outro vídeo, que foi gravado há três anos, tem muitas perguntas. Ele é o vídeo mais assistido desse canal, tá? Ele tem mais de 100 mil visualizações, tem muito comentário, até hoje eu recebo comentários nele, e tem uma infinidade de perguntas. E, então, eu vou tirar algumas dúvidas aqui, que apareceram lá. Como, por exemplo, isso daqui é um suplemento vitamínico, tá? Então, não tem hormônio, ele não vai causar espinhas, nada dessas coisas. Então, não precisa se preocupar. Não engorda, porque não contém calorias, então ela não engorda. Se tiver aquela coisa, assim, falar assim, ai, mas eu comecei a tomar a vitamina e comecei a sentir fome. Isso pode ser porque seu corpo estava um pouco debilitado, a partir do momento que você começa a suplementar, né, repor as vitaminas que estavam faltando, o corpo começa a precisar de mais energia, né, queimar mais. Então, talvez por isso que dá essa falta, né, essa fome, né, que as pessoas, geralmente, às vezes falam. Então, é só se alimentar bem, corretamente, e não exagerar, porque o que faz engordar é comer. Então, a vitamina aqui em si não faz ninguém engordar, tá? Outra coisa, sempre perguntam é, ai, eu estou grávida, posso tomar? Ai, você tem que procurar o seu médico, tá? Eu não sou médica, eu não entendo quase nada dessas coisas, então você procura o seu médico para saber se é a vitamina ideal para você tomar. com certeza pode ser uma outra vitamina, que seja aí do plenatal ou algo assim. Então, procure o seu médico. A dúvida que sempre aparece é, posso tomar enquanto tomo o meu anticoncepcional? Pode. Como eu disse, ele não é hormonal, ele só vai repor as vitaminas, porque ele é um suplemento vitamínico. Então, pode tomar, não vai cortar efeito de anticoncepcional, efeito de nenhum remédio, antibiótico, nada. É uma vitamina. Então, só um suplemento vitamínico que vai repor as vitaminas que o corpo precisa. Apenas isso. Não é isso, gente. Essa é a Lavitan. Essa é a segunda vez que eu tomo a Lavitan e tem funcionado. Estou ainda tomando, fazendo tratamento, vou continuar fazendo o uso dela, né, até acabar. Pois, talvez eu dou um tempo ou não, não importa. O que importa é, tem que tomar um suplemento vitamínico, sim, para repor as vitaminas, que às vezes o corpo não consegue absorver por falta de alimentação mesmo adequada, né, porque o corpo precisa repor as vitaminas com a alimentação, mas nem sempre a gente fornece os alimentos corretos que tem a vitamina certa para o corpo, né. Então, fazer uma suplementação, assim, vitamínica, é sempre bom. Essa é a minha sugestão de hoje. A Lavitan é um ótimo suplemento, custa pouco e dá resultado. Então, se você ainda não conhece a Lavitan, está com problema aí de queda de cabelo, cabelo não está crescendo, está meio chocho, unha quebrando, vai de Lavitan que eu tenho certeza, vai resolver o seu problema. Certo? Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece do meu gostei, de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar esse vídeo para fazer essa família crescer mais e mais e mais. Certo? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!